Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como que eu faço pra dar banho no Rafael E aí, meu amor? Eu vou pegar uma roupinha pra você vestir, filho Me assustou, tem aqui uma já Agora eu vou pegar um bolinho assim Deixa a fralda aqui já separada Mamãe, estou pronto Pena, que cara de amulado Esta não me apetece brincar Olha, sabemos que o teu mau humor nos contagie também Não, não, não Olha pessoal Eu uso essa boia aqui Pra apoiar o Rafael em cima Pra perninha dele não ir pra dentro da água E o que eu uso Pra tampar o gesso É só um saco Aqueles saquinhos transparentes Sacos transparentes de fruta Que a gente encontra no supermercado E eu uso duas gominhas de cabelo Que são minhas Eu uso as duas Eu uso duas que é Uma como é mais apertadinha A outra fica larga Então é só pra água não passar mesmo Mas eu também tenho muito cuidado Na hora de jogar água Na região perto do gesso Então quase nunca eu molho E o jeito mais simples que eu achei Que eu encontrei pra dar banho nele É esse Vou começar aqui tirando a roupa dele Rapidinho Porque aqui tá muito frio O banho Eu nem demoro muito tempo com ele no banho Porque ele tá querendo chorar já Porque como é muito frio Tá muito frio Então eu dou o banho nele bem rápido mesmo Eita, escocou Ih, meu amor Ih, meu lindo Eu dou o banho nele bem rápido Mas isso não significa que o mal Ou seja uma doença Ou será uma constipação Vem, papá Então, como é que nos livramos aqui? Talvez haja um problema Pensem, não Deixe-me feliz Pensem, para ir lá 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 Ai, vamos vestir essa camisola. Agora eu vou colocar o saco plástico no gesso e vou prender com essas fitas aqui. Ai, meu pipi, mamãe, meu pipi, mamãe. Eu faço assim, olha. Eu deixo o gesso, deixo... Eu faço... O que é que isso? Eu faço assim, gente. Se ele já chorar, eu vou pôr ele na água que ele vai acalmar. Vamos? Dois mil anos depois. Então, pessoal, como vocês viram, quando eu tirei o Rafael da banheira, ele já fez uma cara feia e eu já sabia que ele ia chorar. Ele chorou enquanto eu trocava, vestia a roupa nele, ele chorou o tempo todo. E agora ele tá mais calminha porque ele mamou e agora eu vou botar ele pra dormir um pouquinho, porque ele ainda não dormiu, ele acordou muito cedo e ainda não dormiu nem um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ele não vai ficar muito longo, mas se vocês gostaram, deixa o like e se inscreva no meu canal. E não esquece de me seguir lá no Instagram, que lá eu vou deixar quando eu postar vídeo aqui novo no canal, eu vou sempre dizer por lá pra vocês nos stories, tá bem? Beijinho grande pra vocês e até o próximo vídeo.